É muito bom estar Destino que nos amarra Por mais que seja enxergado As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve a mim De uma guitarra canta Fica-se lá Perdido Com vontade de sonhar A gente da minha terra Agora que eu percebi Esta tristeza Esta tristeza Esta tristeza A gente da minha terra 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 Obviamente